Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar When I was a little girl, the house was so free Oreca, lereca, chica, just so sweet Night on the beach, night on the dawn When the night was over, we sing, we sing the song Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Aptome, aptome, a ue, tin, somite, sunambi Pige, handra, lereca, com cari, gayaquil Dancing in the day, dancing all night long When we dance together, we sing, we sing the song Mamãe, mamãe eu quero, 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 mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Um, dois, três, quatro Right head me che, or right foot me che Very good, a good job Arei, swing your arms around, baba Arei, buto é, siri Yes, that's the way Now, do it again Mama, 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 yo quero Mamãe, mama, yo quero Mama, eu quero mama Ai, dança pêta, dança pêta, dança pêta Seu bem-não show em mama